Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, como você já viu no título, aprendendo slide E o título do vídeo é aprendendo slide, não sou eu que vou ensinar slide pra vocês Aqui no canal eu já ensinei o paralelo, o power stop paralelo e ensinei vocês o power slide E aí eu vi que a galera curtiu demais os slides e eu pensei, pô, foi sempre uma parada que eu quis saber fazer, tá ligado? No street tem os sess slides que a gente usa com soul plate E aí eu falei, cara, não pode ser tão diferente do que eu faço de street Comecei a pesquisar, comecei a tentar e vi que é completamente diferente a forma com que você desliza Tem que ser literalmente apenas com as rodas E aí eu fui buscar os nomes, muitos nomes de slide, é muito parecido com o do street Tipo o soul assim, ó O soul, ó, pensa que aqui, essa ali é o caixote, o soul é assim Deslizar assim também, deslizar assim também é um slide Tipo assim, ó, tô aprendendo, ó Isso daqui é um slide Soul, então eu tô aprendendo os nomes Agora eu não vou lembrar, réu que é com as rodas de trás Imagina fazer esse movimento e o meu pé de lado de soul Tá só com a roda de trás ou só com a roda da frente Então esse vídeo é pra dizer duas coisas pra vocês Pra dizer não, né? Uma é pra dizer e outra é pra fazer O primeiro é pra dizer que eu vou começar uma série de vídeos de slide aqui no canal Já falei com um grande amigo meu, Zulu Pedi todas as informações pra ele Ele passou até, é... Uma galera que manja bastante de slide pra me dar dicas Me passou site mostrando que o slide tem regras Cara, mostrando tudo com relação a slide E aí eu tô bem afim de fazer acontecer a série de slide aqui no canal E acima de tudo, além de mostrar pra vocês como eu tô aprendendo E mostrar que se eu tô aprendendo a forma com que eu aprendi Dá pra vocês aprenderem também Eu quero realmente manjar disso daí Porque, cara, eu vi alguns vídeos e os caras fazem coisas sensacionais O Savannah, que é minha manobra favorita no patins Tem no slide e os caras usam assim, ó Tipo, Savannah, só com as rodinhas assim, ó Cara, como é que desliza com a roda da frente e com a roda de trás Com o pé cruzado no chão? Cabreiro Isso, então, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês Que eu vou fazer essa série E a segunda coisa que não é só dizer, é fazer Eu vou agora treinar alguns slides E aí, galera, vou fazer um vídeo também explicando qual é a melhor roda Pra você fazer slide E além da melhor roda, todos os vídeos que eu vi Os caras treinam em tapete Um tapete de acrílico, que eu não sei o nome ainda É, eu tô pesquisando Ó, tá bem, Moritz? Moritz acabou de tomar um capote ali, ó Hoje é aniversário dele, 41 anos 41 anos Estritando de manhã 41, né? Selo, 41 tá parecendo uma criança E aí, o que eu pensei? Eu não tenho esse tapete Ideal Aqui na pista tem esse chão Esse chão pintado aqui um pouco mais liso Esse chão pintado um pouco mais liso E algum com vela Então, eu já sei alguns O power slide, né? Esse aqui que já tem vídeo O power slide O paralelo O paralelo É... Cara, eu tava quase conseguindo um Que pra mim é fast Tem um outro nome Esse aqui, ó Gravando é difícil fazer, ó Tipo, com um pé assim, ó Deslizando E aí Nesse vídeo Que vocês já leram É aprendendo slide Eu vou ficar treinando um pouco de slide aqui Que eu tô com o patins do Alisson O Alisson tá aqui, ó Eu tô com o patins dele Buenos dias Eu tô morrendo de ciúme Eu tô com o patins dele Porque o patins dele tá com umas hyper E aí depois Num outro vídeo Eu vou explicar pra vocês A roda ideal E vou pedir ajuda pro Alisson Lá na loja A roda ideal Pra você fazer slide Eu já tô até pesquisando Uma marca De roda de slide Pra começar a vender Lá na Go Roller Então, ó Vou fazer essa série de vídeos E vou apresentar pra vocês As melhores rodas Pra você Fazer direitinho isso Então é isso Sem mais delongas O vídeo Vai ser isso mesmo Vou colocar a câmera aqui no chão E vou treinar um pouco de slide Vou treinar aí Dez minutinhos Se eu pegar uns dez minutinhos Por dia pra treinar Eu acho que eu vou começar A pegar amanhã Porque também eu não vou me dedicar De corpo e alma pro slide Sendo que Eu ainda patino De street E tenho que me dedicar Mais ainda no street Fechou? Então, ó Se você é novo no canal Já Se você é novo no canal Já deixa o seu like Não, né? Se você é novo no canal Se inscreve Se você é novo no canal Se inscreve Se você Já deixa o like também E se você já é macaco velho Aqui, cara Mais de vinte e um Uma mil pessoas Já deixa seu like, né? Vamos comigo Que hoje eu vou tentar Uns slides aqui Segue no vídeo Vamos começar, hein? Vou fazer uns básicos Vou treinando aqui Ah, o power slide é simples, né? Ó, esse aqui, cara Eu gosto muito, cara O power stop paralelo Pro urban uso muito Ó, tá aqui no kart Eu tenho Aqui no canal O power slide E o power stop paralelo, cara Como vídeo de dica Cara É muito style mesmo, cara Eu piro Vou fazer mais uns power stop paralelo Que eu acho divertido É, cara Não é fácil, não Tem o Que é do rock slide, assim É Eu esqueci com o meu nome no slide, cara Se é frontside mesmo Eu esqueci Eu tô assistindo Tem um canal no YouTube Que os caras ensinam tudo Não sei se é slide academy Uma coisa assim Vou deixar na descrição Vou procurar de novo Vou deixar na descrição desse vídeo Pra vocês É Seria o basicão mesmo Vem assim Só que é difícil também Com a perna aberta É cabreiro, cara É cabreiro Tem que forçar Aqui, ó A virilha Eu ainda não tenho confianças, viu Eu faço, olha Pequenininho Por isso que o nome desse vídeo É Aprendendo Slide Eu vou começar, cara Hoje é o primeiro dia Que eu tô, tipo assim Alguns minutinhos de slide Antes de andar de street Tá ligado Ah, tô pegando a mão Esse é o Soul Essa que eu vi no vídeo Que eu achei irado É o Soul E levanta o pé assim, ó Cara Que treta, cara Muita treta Ah, cara Tô no caminho Tô aprendendo, hein Cara, vou deixar escrito aqui, ó Que aí eu já vou Quando eu for editar o vídeo Eu vou saber o nome disso É Eu sei que o Soul, assim Com a roda de trás É réu, eu acho E assim é outro Sei lá Vocês tão vendo os tomos lá atrás Acho que tá pegando caixote, né O cara tá Sete da manhã Se jogando 41 anos Cara Vou aprender esse Mais ou menos, né Eu vejo o corvo Fazendo no Instagram dele Lá no Ibira Ele só vem assim, ó E leva um monte, cara Eu não lembro o nome, cara Era tipo assim, ó Soul, né Com a rodinha assim, ó Soul com a rodinha Deixa eu virar a câmera certa Soul com a rodinha assim, cara Cabreiro Eu vou tentar mais umas três vezes essa E aí Vou pôr meu patinho de street E vou treinar um pouco De street Vou colocar aqui no chão Pra ver que dê pra ver Eu levantando a rodinha Só usando a rodinha da frente E o Soul de slide, ó Vou colocar aqui Vamos ver se vai pegar Acho que vai Vamos lá Olha, cara Cara Deslizou um dedinho Um dedinho Rodinha levantada E pé de Soul E é isso, galera Comecei Entrei pra esse mundo de slide Vou Vou aprender algumas Espero eu Não vou ficar sinistro Igual esses caras dos vídeos Savana Pra mim eu não faço nem ideia Como esses caras fazem, cara Savana com as duas rodas Os caras de slide São Sinistros Eu tô mais Por hobby Pra aprender algumas E ensinar algumas Pra vocês Beleza? E é isso Precisou de patins? Goroller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp Eu e o Alisson Tá lá nesse WhatsApp Das 10 da manhã Às 6 da tarde Manda um salve pra gente, cara Fechou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que ainda não vai ser O tutorial de slide Tá? Esse vídeo vocês estão assistindo Sexta-feira Terça-feira passada Não teve vídeo Porque choveu demais Vocês estão vendo esse vídeo Sexta Coloquei ele sexta Às 10 da manhã Não garanto que Terça-feira que vem Vai ser já O primeiro tutorial de slide Tá? Eu posso ver Se eu evoluir Nesse de sol Levantando uma rodinha Que eu vou descobrir o nome Posso tentar Mostrar pra vocês O passo a passo Que eu fiz Pra entender ele Beleza? Mas talvez É um conteúdo de street Ou um blade Ou alguma coisa Porque o Rafinha e o Vandeco Estão colando pra minha casa Eles vão ficar alguns dias em casa Então eu vou gerar muito Conteúdo de street Também Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser terça-feira Às 10 da manhã Até lá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON